Olá amigos, eu quero compartilhar da alegria com todos vocês da comemoração dos 104 anos da imigração japonesa. Ocorre então no dia 21 de junho na Assembleia Legislativa, provavelmente após essa conversa já ocorreu e nós nos alegramos em poder compartilhar sobre esse evento, quando nós podemos relembrar toda a história que a comunidade Nikkei viveu até o momento aqui no Brasil, 104 anos de história, de contribuição para a formação do nosso povo brasileiro, tanto na parte de cultura, trabalho, saúde, esporte e todas as áreas importantes que o Brasil tem em destaque e que houve a contribuição da comunidade japonesa que veio para cá há 104 anos. Em especial, dessa vez nós homenageamos algumas entidades que realmente fazem diferença no meio da nossa população brasileira, especialmente aqui no estado de São Paulo, que são as entidades sociais, as quatro grandes entidades sociais que fazem o atendimento social às pessoas mais necessitadas, por um problema de saúde, um problema social e principalmente as crianças também. Então a nossa homenagem vai para eles neste ano, quando comemoramos 104 anos e também para o Nippon Country Club, que é um clube representativo e que atende não só a comunidade japonesa, mas também aqueles que gostam e são apaixonados pela cultura japonesa, para praticar o esporte, ter atividade social e esse clube, Nippon Country Club, localizado em Arujá, tem demonstrado ser uma das grandes entidades que representa muito bem e agrega a família Nikkei. Então nós queremos, nessa oportunidade de 104 anos, lembrar de homenagear e fazer isso na prática, na Assembleia Legislativa, essa que é a casa do povo do estado de São Paulo, ao povo paulista, fazendo uma justa homenagem às entidades que têm contribuído tanto, para que as pessoas mais necessitadas tenham um atendimento que precisem. Obrigado. Obrigado.